Eu gostaria que você ouvisse e plantasse no seu coração que uma alma tem muito valor, aleluia O nosso Senhor nos comprou com sangue precioso vertido na cruz do Calvário E nós temos o privilégio de estarmos aqui e quem sabe vamos cantar e ouvir esse louvor E vamos nos conscientizar que do nosso lado tem alguém sofrendo, alguém chorando, gemendo, esperando uma palavra, aleluia Vamos adorar ao Senhor Irmão, você sabe o valor e tem uma alma Calma, jamais os recursos humanos poderiam pagar O ouro, o dinheiro e a praga do mundo inteiro É pouco demais o valor de uma alma poder roubar Irmão, o calor de uma alma custou muito caro É necessário sentirmos com ela imenso amor Seu alma ensinando e orando e às vezes chorando Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou Irmão, o calor de uma alma custou muito caro Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando Sofrendo e gemendo um bom fato pesado de dor Se ela chegar a crescer Se ela chegar a crescer, você é o burrado Tenha cuidado porque uma alma tem muito valor Irmão, o valor de uma alma custou muito caro É necessário sentirmos com ela imenso amor Geraldo, tudo bem, amor, o calor de uma alma custou muito caro É necessário, se ela achou muito caro Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou Irmão, você lembra do íntimo, mestre amado? Não foi o pedido, mas ordem que ele nos deu Como podemos sugar com os braços cruzados? Se ele de braços a pernos for todos morreu Irmão, o valor de uma alma custou muito caro É necessário sentirmos por ela imenso amor Gelando, ensinando e orando que às vezes chorando Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou Irmão, você sabe o valor que tem no ar Irmão, você sabe o valor que tem no ar Irmão, você sabe o valor que tem no ar